Uma ótima tarde para todos vocês. Está começando mais uma edição do Tarobá Esporte, mas hoje não temos qualquer edição. O programa traz a certeza de uma contagem regressiva. Infelizmente, para os torcedores do Londrina, todos nós já temos uma data certa para a despedida de um grande ídolo desta história recente do Londrina Esporte Clube. Um ciclo de defesas espetaculares está terminando no Londrina. Defesaça do Vitor! O Rodrigo Dantas cabeceou, defesaça do Vitor! Os jogadores do Maringapé de um gol, revejo o Rodrigo Dantas! A bola fica em cima da linha, dá para você observar pelo travessão! O goleiro Vitor só vai compor o elenco Alves Celeste até maio, quando termina o contrato dele. O jogador de 30 anos não irá disputar a Série B do Brasileiro. O contrato dele acaba em maio. Em maio, infelizmente, nós não podemos renovar. Até porque a comissão técnica não pode contar com o jogador onde não pode jogar na sexta-noite nem no sábado à tarde. Infelizmente, para nós e para ele, mas é o que ele preferiu, uma opção dele, nós temos que respeitar. A decisão do goleiro de não trabalhar mais do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado é por causa de religião. Vitor é adventista, segmento conservador que prevê ao cristão a guarda deste período. Oi, rapaziada, aqui em Faro Vitor, do Tubarão. Um grande abraço para vocês todos aí que estão aí discutindo esse assunto aí. É minha decisão religiosa. Espero que haja principalmente acima de tudo o respeito, né? E que a inversão de valores não façam com que a gente tenha ódio um do outro, né? Que não foi isso que Deus nos ensinou. Então, espero que acima de tudo o respeito e o amor, todos os uns com os outros. É para que esse mundo melhore de alguma forma. Um abraço a todos. Diante disso, até a transferência para um clube de Série A teve que ser cancelada. Nós tínhamos negociado o Vitor com a Chapecoense. Na hora de fechar a negociação, ele tive a surpresa onde ele me falou que não jogaria mais oiçava. Eu estou há 23 anos no futebol, não tinha ouvido falar sobre isso até hoje. É uma novidade para mim. Mas tem que respeitar a decisão dele, só que para jogar futebol é difícil. E ele mesmo está certo disso, está ciente. Ele falou que se for o caso, ele para de jogar e vai tentar outra profissão. O gestor de futebol do Londrina ainda adiantou que um outro jogador da posição deve ser contratado para a disputa da segunda divisão nacional. Antes disso, um possível rodízio de goleiros no estadual foi descartado. Não acredito, pelo que eu conheço o Tenkat, que vai haver um revezamento. Na minha opinião, conhecendo o Tenkat, o Marcelo vai ser o goleiro do time. Vitor chegou ao Londrina em 2014 e de cara foi campeão paranaense, título que o leque não conquistava há 22 anos. No mesmo ano, conquistou o acesso para a Série C do brasileiro. Em 2015, o goleiro foi campeão do interior estadual e pelo segundo ano consecutivo, conquistou outro acesso nacional, desta vez para a segunda divisão. Individualmente, Vitor foi eleito o melhor jogador da Série C do brasileiro de 2015 pela Unefut, a União Nacional das Entidades de Futebol. E o cara tem que ser muito homem mesmo para renunciar. O que ele está renunciando no auge da carreira dele, todo o dinheiro que isso poderia proporcionar a ele daqui para frente, pelo menos no futuro próximo, o cara tem que ser muito homem para tomar uma atitude dessa. Pelo menos o Vitor não mentiu para ninguém, jogou aberto com torcida, jogou aberto com quem paga o salário dele. Eu só discordo de uma questão ali do gestor de futebol do Londrina. Ele disse, infelizmente, para nós e para ele. Para ele não é infelizmente, né? Na verdade, é uma decisão que ele está tomando para que ele seja feliz. E a gente, é claro, tem que entender isso daí. E que seja felizmente para ele e num futuro próximo seja felizmente para nós também com o Marcelo Rangel no gol do Londrina. E daqui a pouquinho você vai saber os números e vai saber também por que a Sercontel renovou o contrato de patrocínio com o Londrina com quase o dobro do valor. Daqui a pouquinho.